No Tag de volta e galera, vamos falar de duas coisas hoje. Primeiro, hoje é dia de Grêmio, hoje tem Grêmio e Corinthians e vou passar pra vocês a provável escalação. Mas fora isso, a gente vai falar sobre Pedro Aquino. Pedro Aquino que é um jogador aí, um volante, que a gente já havia falado aqui no canal. Porém, uma página gremista me passou os prints de uma conversa que teve com ele pelo Instagram e o jogador já reconhece o Grêmio, já sabe que teve conversas com o Grêmio. O Romildo falou sobre isso na entrevista do Cadeira Cativa. Então a gente vai falar sobre este jogador hoje, beleza? Então vamos começar por ele. Pedro Aquino, um jogador aí que é volante, tem muita habilidade, é um jogador novo. Deixa eu pegar aqui a idade dele ao certo pra falar pra vocês. Ele é um jogador novo. Ele tem 25 anos, galera. Ele tem 25 anos, ele joga no Clube León. Então ele é um jogador que joga na Liga Mexicana. Ele está querendo... Ele tem muito futebol pra jogar em alguma outra liga muito grande, como é a Liga Brasileira, como é o time do Grêmio. E já tiveram algumas conversas, porém, nada ainda definido, porque seria mais para a próxima temporada. A gente sabe como é que é o futebol. Tudo muda com pouco tempo. Então, em breve, a gente vai ter aí uma novidade, uma notícia sobre a possível contratação dele no Grêmio. Poderemos ter, tá, gurizada? Por quê? Primeiramente, a gente já viu que ele segue a página do Grêmio, que ele já está seguindo páginas de gremistas, de páginas gremistas. Então, cara, um jogador que já está procurando saber sobre o Grêmio, já está buscando informações sobre o time, é porque ele já está muito interessado. E agora eu vou mostrar pra vocês na tela aí os prints da conversa que teve aí a página Grêmio Underline Noticiário Underline. É uma página gremista que trocou uma ideia com ele e ele respondeu. Cara, super gente boa, super humilde. Então, aí vai os prints. Primeiramente, ele já respondeu um story aí do jogador. Depois ele mandou uma mensagem, o jogador não tinha respondido. Daí depois ele mandou um Olá, Pedro, tudo bem? Foi mais tranquilo. E ele respondeu sim, sim. E logo depois, logo mais pra frente, né? Deixa eu ver se ele mandou em ordem aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Ele botou sim, sim. Vou botar na ordem que ele me passou, tá? Ele falou assim, ó. Pedro, por favor, vem jogar aqui. Somos muito fortes em todas as competições. E todos os jogadores querem muito jogar aqui. Querem muito jogar aqui, sempre, né? E aí o Pedro Aquino pegou e falou. Ó, espero que se possa concretizar. A verdade é que eu já estaria super encantado. Então, ele já tem muita vontade de vir pro Grêmio. Ele falou, ó. Pedro, quero jogar aqui em 2021. Todos aqui te querem. É um jogador... És um grande jogador. Joga muito. E ele, graças, graças. Claro, claro. Então, sim. Ele quer vir pro Grêmio aqui em 2021, galera. Então, ele falou, ó. Graças por haver me contestado. Muitas graças. E espero falar contigo em janeiro. Em janeiro? Acho que é janeiro. Estamos juntos. Falou assim, né? Que quer. Que o jogador já esteja em janeiro aqui no Grêmio. Espera pelo jogador. A continuação. Tá meio fora de ordem, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que eu tô lendo, tá? Ó. Ele falou, ó. Graças, graças. Claro. Quero... Que me gostaria de jogar em Grêmio. Um time super interessante. Ele já disse que ele gostaria muito de jogar aqui no Grêmio. Que é um time muito interessante. E que, cara, ele já tá super encantado aqui pelo time. E a gente já viu isso pelas questões aí dele já ter seguido aí algumas páginas, já ter conversado. Então, não é alguma coisa surreal se pintar o Pedro aqui no ano que vem aqui no Grêmio. Já foi perguntado pro Renato. O Renato deu uma chapuletada no jornalista falando que ele não vai falar de nenhum jogador por enquanto, que não quer saber de nenhum jogador em entrevista quando ele for entrevistado, até que, de fato, esteja contratado, né? E o Romildo, na cadeira cativa, ele também falou sobre o jogador. Foi perguntado. Ele disse que tiveram, sim, algumas conversas, mas que não seria pra agora. Mas que, no ano que vem, eles iriam tentar aí um 5, né? Um volante. Porque, por enquanto, não é a necessidade do Grêmio. Não é... não que não seja a necessidade. Mas o Grêmio quer contratar um jogador de fora. Então, não teria nem como ele vir agora. E eles vão focar as energias no grupo que eles têm hoje. Nos jogadores que têm, né? Se tiver que vir alguém da base. E aí, na próxima temporada, em 2021, quem sabe, lá pra metade de 2021, né? Lá por junho, julho, que abre o mercado do mês de temporada aqui no Brasil. De repente, seja lá pela metade da temporada, o Grêmio vá atrás de Pedro Aquino. Ou então, até no início. Então, a gente vai ver se, de repente, em janeiro aí, janeiro, fevereiro, pinte aí um volante. Mas eu acredito mais na metade de junho ou... Metade do ano, né? Junho ou julho. Então, galera, a notícia sobre o Pedro Aquino é essa. Tem conversa, sim, aí, do Rolando. Não é um jogador descartado. Pode pintar outro, como já aconteceu, né? Igual aquele namoro ali com o Gaston Ramírez. E acabou vindo aí o Pinares, que eu acredito que vai ser um ótimo jogador aí pro Grêmio. Mas são jogadores que, às vezes, ficam muito falados e, de repente, chega um outro que a gente nem espera, né? E sobre a escalação do Grêmio, tá, galera? Possível escalação. Isso foi dada ontem pela informação... Na verdade, foi hoje. Dada pela informação pelo repórter André Silva, da Rádio Gaúcha. Tô dando, então, sempre eu dou as fontes aqui, tá, galera? André Silva, da Rádio Gaúcha, falou que o Grêmio vai com os titulares no jogo de hoje contra... Na verdade, foi ontem, galera. Foi ontem que ele deu essa informação, tá? Ontem à noite. Então, é como eu digo. Pode ser que mude, pode ser que algum jogador sinta algum desconforto, pode ser que não vá jogo. Mas, segundo o repórter André Silva, o Grêmio vai a campo hoje contra o Corinthians às 8h30 da noite com esse time. Vanderlei no gol, Orejuela na direita, Pedro, Jeromel e Kahneman na zaga, Cortez ou o Diogo Barbosa, que sempre é uma incógnita, na esquerda. Volante, Darlan e Matheus Henrique. E aí, no meio de campo, olha o que ele falou, velho. Que vai ter aí Luiz Fernando e Jean-Pierre e, na frente, Pepe e Diego Souza. Mas, eu acredito que esteja aí um pouco fora de ordem, tá? Eu acredito que seja Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E aí, sim, o Luiz Fernando na direita, Pepe na esquerda e o Diego Souza como o grande centroavante ali. Beleza? Gratada, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Hoje o vídeo saiu um pouquinho mais tarde. Porque, como vocês podem estar vendo, eu não estou no meu estúdio, né, galera? Estou aqui na casa da minha namorada, a gente está pintando todo o quarto dela. Como vocês estão vendo, a parede agora aqui é um azul bem clarinho, quase cinza. Não é mais aquele vermelho que a gente tinha aqui no fundo quando eu gravava aqui. Então, é isso aí. Mais tarde, então, eu trago mais vídeos para vocês. De repente, não sei se eu trago ainda um antes do Jogo do Grêmio, mas eu acredito que eu vá fazer um vídeo mais para o final do jogo, um pós-jogo, como eu normalmente trago. Mostrando aí também a entrevista com o Renato e tudo mais. Beleza? Um forte abraço, se inscreva no canal, que isso é muito importante, ajuda. A gente está batendo as metas aí, deixa o like, que também fortalece. Forte abraço, gurizada. É nóis. Fui!